Salve! Chaxinha aqui, e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como eu faço os nodes do bioma do Magma Fischer. Vale lembrar que esses nodes variam bastante de um pro outro dependendo dos modifiers que você encontrar no seu bioma. Mods como, por exemplo, Monster Life, Reduced Crit, Cannot Be Freeze e Monster Elemental Resistance e Beyond atrapalham bastante. Nemesis e Bloodline também são dois extremamente chatos de se fazer, tá? Boa sorte! Azzerate Cavalry, Magma Fischer. Chegando lá a gente vai identificar um safe spot, vai ficar posicionado até o final do node. É justamente pelo lado que a gente chegou, então a gente vai ter que voltar e limpar atrás. O safe spot vai ser nesse vão, fora do node. Agora tá tranquilo, é só finalizar. Azzerate Vault, Magma Fischer. Chegando lá, eu vou tentar ficar o mais distante possível do centro do node, né? Iniciamos o node em horizontal, o mais distante possível. Espera as Azurites nascerem, vai matando uma a uma e com calma indo pra frente. Nasceu a Azurite, morreu uma, passo pra frente. Acho que aqui já tá ok. Completou. Poder eu não ter, mas um momento de respite? Azzerate Fischer, Magma Fischer. Chegando lá vai ter um safe spot atrás de uma pedra. Por acaso, chegamos justamente pelo lado do safe spot. Vamos ter que limpar aqui. Agora sim. Ativou o node. Isso vai ficar bem no centro dessa pedra. Onde tem um Azurite bem aqui atrás. Vamos mirar pro lado em que ativamos o encontro. Dá pra ver pelas explosões dos Azurites que já foi uma. Ainda falta uma. Possivelmente foi a segunda. Vamos começar a andar pro node. É um dragão. Bateu no dragão até a metade. Esqueleto e volta. Vamos esperar o dragão voar e dar dois tapas. Dá dois bafão. Foi um. Foi dois. Agora é só matar. Molten Cavalry no Magma Fischer. O objetivo é matar um Argus de fogo. Se você tiver damage o suficiente, você pode burstar. Mas se faltar dano, você pode kaitar ao redor da sala. Fazendo um 8. Na sala. Vou mostrar agora. Vou mostrar agora. Você faz um 8 na sala. E pega o fóssil. Pulseiro em Grotl no Magma Fischer. O boss de raio provavelmente te mata. O Abaxoff também. Os outros bosses é mais fácil de lidar. Vamos ficar atrás dessa pedra. O boss é da Spawner mais ou menos aqui. Vamos atirar nessa direção. O boss de raio provavelmente te mata. Prosperous Deposit. Sinceramente, nunca me faltou damage para esse node. Em diversos depths diferentes. Nunca tive problema. Simplesmente chego. Valsamo um Skeleton. Encosta em um canto. Frost Wall. Buff up. E bursta. Red Blade Retreat. Esse node vai ser um node de Warband de fogo. E não é tão perigoso quanto o de Lightning. Mas ainda assim o esquema é parecido. Você chega. Dá um Slowdown agora. Limpa as costas para ver se está tudo certo. Dinamitou. E bursta os bichos. Red Blade Base. Esse node vai ser praticamente igual ao anterior. Corre até lá. Quando chegar. Liga os cooldowns de Burst. Dinamita. E completa. Ruined Cavern. No Magma Fisher. No Magma Fisher. Node de Harbinger. Bem chato. Eu vou tentar ficar o mais distante possível. Talvez aqui. E atrás de algum obstáculo. Já não deu certo. Vamos trocar de posição. Vamos trocar de posição. Vai facilmente de 10 a 15 flares nesse node. O importante é matar os monstros o mais rápido possível. Se eles se movimentarem muito. Pode acabar dando ruim. Porque eles vão te encontrar. E depois eles vão te entrar. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Smoldering Grave no Magma Fissure. Vamos chegar aqui, limpar a sala. Ativar o encontro. Matar os esqueletos. Frost Wall, né? Importante. Completou. Swoldering Burrow no Magma Fissure. Chegando lá o Node ativa automaticamente. Vamos ficar do lado de fora do Node. Nessa lateral aqui que tem essa bolsa pra trás. O boss vai spawnar justamente desse lado esquerdo. Nesse momento a gente começa a utilizar esqueleto. Completou. Poder eu não ter por um momento de respite? Smuggler's Stash no Magma Fissure. Chegando lá a sala vai ser redonda. Vão ter 6 Exiles. Eu geralmente encosto do lado das 3 barracas. E dinamito o meio da sala. Opa, morri pros projectiles dos totens. Mas deu tudo certo. Underground Stash no Magma Fissure. Vamos levar Wisdom Scroll, Orb of Scouring. Vão ter 3 Strong Boxes pra abrir. Bom, não vamos precisar dar Scouring nas boxes e nem identificar. Só abrir e matar os bichos. Completo. Whispering Gallery no Magma Fissure. Node de Breach. Só chegar completo automaticamente. Agora é só esperar fechar. PYR3b3C SINGED CAMP. Magma Fissure. Esse Node é só chegar até o final e ele completa sozinho. Buried Monolith no Magma Fissure, o objetivo é só chegar até o final, então vamos correr. E é isso aí galera, se isso te ajudou de alguma forma, você gostou, aperta o botão no gostei, se você não gostou, aperta o botão no gostei também, eu vou estar streamando diariamente em twitch.tv barra chatinha, vejo vocês lá, fui!